Cara, show de bola, DJ Léo arrasou, a festa foi sensacional, todos os convidados adoraram Show de bola, cara, da próxima é você de novo, valeu Bem, eu queria dizer DJ Léo, já fui pra um processo com ele, casamento das minhas amigas, formatura Então só podia ser ele que tocasse no meu casamento, animou todo mundo Gostei mesmo, DJ Léo não tem pra ninguém, obrigada aí pela festa Obrigada